Palmas aos nossos alunos do terceiro e do quinto ano. Cadê as palmas, vovóis? Boa tarde. Quis pensarem um pouco para o amor de avó. Só as avós sabem transformar simples momentos em lembranças para a vida toda. Você faz muitos dos meus desejos tornarem-se realidade, inspirando-me a nunca parar de sonhar. Com você, o dia parece não ter pressa. E é a única pessoa que pode dizer não. Seu amor ensina generosidade, sabedoria e paciência. Parece que só você sabe que muitos dos meus desejos são cometidos sem querer. Sua casa sempre tem fotografia minha. Muitas colosefas escondidas e os inesquecíveis banhos de chuva sem levar pão. Que delícia! Sim, você torna as férias muito mais perdidas. Permite que eu curma tarde e diverte-se com minhas aventuras. E compreende que não mais ninguém. E é por isso que quando estou triste, seu colo é meu grafetorio. Com você, aprendi que as distâncias não são importantes quando falamos com o coração. Até hoje, não sei porquê, faz questão de me ensinar o nome de todos os parentes usando um álbum de fotografia. Mas saiba que adoro o colo de várias camadas que você prepara no meu aniversário. E quando canta pra mim, as músicas de sua infância me diviram pra valer. Seu jeito de contar histórias faz com que não perca nenhum detalhe. Você me dá o braço mais apertado e torna o mundo mais do que especial. Nunca tenha filhos, somente netos. Isso é um texto de córrego e dão. Que vocês aproveitem bastante. Já tem pra chorar. Gente, uma adaptação pra essa voz. Até porque eu sou conversando aqui no plano do barco. Então, acho que essa coisa é uma adaptação de uma música linda. que é pra mamãe e pra vovó. Que vocês possam receber e guardar no coração de vocês. Seu coração não era assim, não sei porquê mais era assim. Seu coração não era assim, não sei porquê mais era assim. Parece que não tem mais fim. No oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem nada Tanto amor Seu coração não era assim, não sei porquê mais. Seu coração não é assim, não sei porquê mais. Seu coração é assim, não sei porquê mais sua vida. Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha voz Seu coração é assim Não sei por que mais é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de aberto Quanto mais não vai sem amor Quanto mais sempre vai sem nada Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha voz Se o seu coração é assim Que 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 o seu coração é assim